Declaro abertos os trabalhos do segundo dia da sessão de audiência pública número 4, convocada em 5 de março de 2009, para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em matéria de Sistema Único de Saúde, objetivando esclarecer as questões técnicas, científicas e administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações de prestação de saúde, Sistema Único de Saúde de SUS. Hoje trataremos de questões relativas à responsabilidade dos entes da Federação e ao financiamento do Sistema Único de Saúde. Sabemos que a Constituição estabeleceu a competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde. Artigo 23, inciso 2. Especificando a competência do município para, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, prestar o serviço de atendimento à saúde da população. Artigo 30, inciso 7. Nos termos da Constituição, o financiamento do Sistema Único de Saúde opera-se com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, tendo a Emenda Constitucional nº 29-2000 consolidado um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da Federação. A nova operacional básica 01-96, NOB-SUS-1-96, dividiu a responsabilidade dos entes de acordo com a complexidade das prestações de saúde. As portarias do Ministério da Saúde, ao estabelecerem as políticas públicas de saúde, disciplinam qual o ente competente e qual a forma de financiamento das prestações de saúde de acordo com esta divisão de competências. O Poder Judiciário, acompanhado pela doutrina majoritária, tem entendido que a competência comum dos entes resulta na sua responsabilidade solidária para responder pelas demandas de saúde. Muitos dos pedidos de suspensão de tutela antecipada, suspensão de segurança e suspensão de liminar, fundamentam a ocorrência de lesão à ordem pública na desconsideração pela decisão judicial dessa divisão de responsabilidades estabelecidas pela legislação do SUS, alegando que a ação deveria ter sido proposta contra outro ente da Federação. Não temos dúvida de que o Estado brasileiro é responsável pela prestação dos serviços de saúde. Importa aqui reforçar o entendimento de que cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios agirem em conjunto no cumprimento do mandamento constitucional. A Constituição incorpora o princípio da lealdade à Federação, por parte da União dos Estados e Municípios, no cumprimento de suas tarefas comuns. É importante que busquemos hoje soluções conjuntas para os problemas mencionados. Neste momento, ouviremos o presidente do Conselho Nacional de Saúde, CNS, Dr. Francisco Batista Júnior, primeiro presidente eleito do CNS, farmacêutico da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, trabalha no Hospital Giselda Trigueiro, na rede do Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Norte, membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, graduado e pós-graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dispõe de 15 minutos para manifestação. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro, presidente. Bom dia aos demais integrantes da nossa mesa, que, neste momento, estão dividindo a responsabilidade de fazer exposições. Quero cumprimentar todas as convidadas, todos os convidados, técnicos, trabalhadores, usuários e demais pessoas. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, a partir de janeiro, próximo passado, resolvemos deflagrar em todo o país um grande debate, tendo como instrumento fundamental desse debate uma caravana em defesa do Sistema Único de Saúde, no entendimento inicialmente de que o Sistema Único de Saúde, sem a menor sombra de dúvidas, a política pública mais democrática, mais inclusiva, mais transformadora que a população brasileira ganhou, conseguiu, nesses últimos 20 anos. Agora, ao mesmo tempo que nós estamos reafirmando essa fantástica política pública, nós estamos dizendo que, durante esses 20 anos, foram longos anos de resistência, foram longos anos de sobrevivência, e talvez enfrentemos, nesse momento, o momento mais difícil. Por entender que esse, talvez, seja o momento mais difícil da sua história, é que entendemos também a necessidade de uma grande mobilização em todo o país, envolvendo os diversos atores, para que as dificuldades que nós enfrentamos possam ser revertidas, possam ser superadas. Para essa apresentação, que diz respeito à responsabilidade dos três entes da federação e do financiamento, eu resolvi resgatar, muito rapidamente, alguns conceitos que nós temos garantidos na nossa legislação, apenas para subsidiar um pouco o nosso momento final da intervenção. Inicialmente, fazendo questão de lembrar o que nós temos garantido na Constituição Federal, no que diz respeito ao conceito de saúde, e que deixa muito clara a necessidade de estabelecimento de políticas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, do acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação. Eu fiz questão de, nesse resgate da legislação, deixar de citar, frisar, chamar a atenção para alguns aspectos que, para nós, do Conselho Nacional de Saúde, são muito importantes. Ainda na Constituição Federal, no seu artigo 198, as diretrizes do sistema de saúde, pautadas na descentralização, no atendimento integral e na participação da comunidade. Avançando um pouco mais ainda na Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 198, e no que diz respeito ao financiamento do sistema, estabelecimento claro da responsabilidade do financiamento das três esferas de governo, tendo como eixo estruturante e fundamental o orçamento da Seguridade Social. Ainda no artigo 199 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, que se refere à assistência à saúde como sendo também uma prerrogativa da iniciativa privada, mas o parágrafo 1º chama a atenção para a necessidade de que, no sistema único de saúde, o sistema privado é complementar. Na Lei 8080, a nossa Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, o artigo 3º, que para nós é absolutamente fundamental e que estamos debatendo em todo o país. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais, ou seja, tudo o que é pensado na reforma sanitária, tudo o que é garantido na Constituição Federal é motivo de anseio da população brasileira. Ainda na Lei 8080, e no quesito que se refere à responsabilidade dos entes da Federação, eu tive a preocupação de pensar aquilo que eu achei mais relevante para subsidiar a nossa conversa aqui. E aí, no artigo 16, que diz respeito às atribuições da Direção Nacional do Sistema, o inciso 3, que defende e coordena os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, rede de laboratórios de saúde pública, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. A Direção Estadual promoveu a descentralização, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS e prestar apoio técnico financeiro. Ainda em relação aos Estados, coordenar e encarar até complementar a executação de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição e saúde do trabalhador. E no que diz respeito à Direção Municipal do Sistema, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Participar do planejamento, programação e organização da rede, executar serviço de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde trabalhador. Ou seja, a partir dessa breve e rápida explanação, podemos perceber que, e isso nós estamos dialogando em todo o país, nós temos com certeza no Brasil uma legislação para dar suporte ao tema saúde das mais avançadas que podemos imaginar. Com certeza, no mundo, talvez, existam poucas experiências com essa abrangência, com esse avanço, com essa amplitude. Agora, o que acontece, então, que temos uma legislação das mais avançadas, uma legislação talvez perfeita, naquilo que diz respeito à complexidade que significa o tema saúde, e como explicar o entendimento do Conselho Nacional de Saúde de que enfrentamos dificuldades, estamos sobrevivendo e estamos talvez no pior momento. E aí, nós avaliamos que existem equívocos. E eu coloquei muito rapidamente, financiamento como sendo o eixo central, porque, afinal de contas, está no nosso debate, mas nós queremos chamar atenção para a questão que não diz respeito apenas ao financiamento. É óbvio que o financiamento tem sido burocratizado, tem sido feito de forma conservadora, através de pagamentos por procedimentos, tem sido ainda, não é regulamentado ainda e é despolitizado. É verdade tudo isso. Mas é verdade também que tudo aquilo que eu falei para vocês há pouco tempo, e que está na nossa legislação, que dá suporte à nossa legislação, no nosso entendimento, infelizmente não vem acontecendo de fato. Se nós fizermos um paralelo, traçamos um paralelo entre o que existe na legislação e o que tem acontecido durante esses 20 anos, nós percebemos uma distância enorme entre uma coisa e outra. E quais são as consequências disso? Primeiro, uma descentralização que nós consideramos inconsequente, uma descentralização sem obediência aos requisitos que deveriam fundamentá-la e que se convencionou chamar, inclusive, de prefeiturização. Uma descentralização burocrática, sem atender aquilo que nós entendemos como, efetivamente, sendo a descentralização e a municipalização, de acordo com os princípios do SUS. Segundo, uma desresponsabilização importante dos entes estaduais e federal. Nós percebemos uma sobrecarga muito grande nos municípios. Nós percebemos uma certa omissão no que diz respeito a vários eixos estruturantes dos entes estaduais e federais com comprometimento com a sobrecarga dos municípios. Terceiro, um aprofundamento da lógica assistencialista, totalmente na contramão do que preconiza a nossa legislação. Nós pensamos, nós elaboramos, nós aprovamos a construção de uma grande rede de proteção, uma grande rede de promoção com responsabilidade de partite e permanecemos com exacerbamento, com aprofundamento da lógica assistencialista, pautada nos hospitais, pautada nos medicamentos, pautada nos exames de alto custo. Quarto, uma precarização do trabalho com comprometimento dos serviços e das ações. Poucas, poucas gestões de trabalho no serviço público, principalmente, foram tão afetadas pela desregulamentação, pela precarização, como no caso da saúde. Excessiva privatização do sistema através da contratação de serviços e da terceirização da mão de obra e de gestão. Esse é um ponto para nós absolutamente vital. Enquanto temos na Constituição e na lei orgânica o dispositivo que estabelece o setor privado como sendo complementar, e está correto, nós temos na prática um sistema onde o privado é absolutamente o principal. Naquilo que diz respeito ao alto custo, naquilo que diz respeito aos procedimentos especializados, hoje, a dependência total, a dependência absoluta do setor privado, que avança, inclusive, na gestão, através das organizações sociais, das OSCIPs e fundações. Então, esse, para nós, é um ponto que está inviabilizando o sistema como um todo. Absoluta dependência do setor privado contratado, dos profissionais especializados, dos procedimentos em medicamentos de alto custo, que, inclusive, é um dos motivos de debate nessa nossa audiência aqui. Mas quais são os caminhos que, no nosso entendimento, no entendimento do Conselho Nacional de Saúde, podem ser trilhados para que esse quadro possa ser revertido? Primeiro, entendemos que a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, contemplando a contribuição social para a saúde, é absolutamente vital. se temos muito claro que existem distorções, e é verdade, existe, de certa maneira, má utilização dos recursos, é verdade, e existe a necessidade de priorizar melhor a questão da utilização, da execução orçamentária dos entes federados, mas não há menor dúvida também, afirmamos isso categoricamente e explicitamente, o que temos como financiamento para a saúde no país é absolutamente insuficiente para viabilizar minimamente a proposta do sistema banco de saúde. E nesse momento, entendemos que essa carência maior recai principalmente nos estados e no governo federal. A contribuição social para a saúde, para nós, é muito importante, porque tem dois vieses fundamentais. Um é do instrumento de fiscalização, que nós entendemos como sendo importante, uma estrutura tributária muito injusta que nós temos no nosso país. Segundo, porque não podemos abrir mão de termos, para a saúde especificamente, rubricas voltadas exclusivamente para o seu financiamento. Deixar a saúde a merced de um financiamento global, numa disputa desigual com outros setores de governo, para nós é definir a inviabilidade do sistema. Estruturação, ampliação e fortalecimento da rede pública estatal. É impossível, não existe experiência nenhuma no mundo, nenhum sistema universal viabilizado, onde o setor privado abocam em 80%, 90% e às vezes 100% dos custos do sistema, principalmente no alto custo especializado, como é o caso do sistema de saúde do Brasil, na realidade de hoje. Entendemos que para superar, é fundamental que o próprio governo federal chame para si a responsabilidade de política e financiamento ajudar os municípios a estruturar essa rede de atenção primária, essa rede de promoção, essa rede de proteção social, e a rede de referência e contra-referência também. Democratização e profissionalização da gestão do sistema e da gerência dos serviços com os próprios quadros do SUS. É impossível nós admitirmos o que acontece hoje. Um sistema que ainda tem uma cultura muito autoritária na sua gestão. Um sistema que tem ainda na sua gestão com a ocupação de grupos organizados que inviabiliza técnica e politicamente. Então, para nós, a democratização da gestão, a participação dos atores que constroem o SUS na gerência do serviço é absolutamente fundamental. Autonomia administrativa, financeira e orçamentária dos serviços. É outro item que, inclusive, está garantido na Constituição Federal. Necessita apenas de uma regulamentação no Congresso Nacional que nós, do Conselho Nacional do Sul, estamos defendendo e entendendo como sendo estratégia fundamental para que os serviços possam ser mais eficientes e para que, consequentemente, possam cumprir bem o seu papel diante da população usuária. Criação do serviço civil em saúde e da carreira do SUS para todos os trabalhadores com responsabilidade das três esferas de governo. Nós não concordamos que profissionais possam ser formados às custas, no bom sentido, do poder público, às custas dos recursos públicos e depois se neguem peritoriamente a prestar serviço ao SUS. E depois optem por trabalhar apenas no setor privado. Entendemos que a carreira do SUS é fundamental com responsabilidade tripartite e entendemos que é fundamental, vital para o sistema que profissionais formados nas universidades públicas possam, sim, se entregar, se despender parte da sua realização profissional, do seu trabalho profissional à rede pública em todo o país. Por fim, priorizar a estruturação de uma rede de atenção primária e de ações intersetoriais das três esferas de governo. Vocês devem ter percebido que nada disso é novidade. Tudo isso eu falei inicialmente na nossa legislação. Tudo isso que eu estou colocando aqui, em certa medida, em maior ou menor grau, está garantido na nossa legislação. É necessário apenas regulamentação de alguns aspectos em alguns casos e de decisão política na maior parte dos casos. Então, é impossível nós continuarmos com um sistema que tenha um custo elevado em determinadas áreas em função da falta de promoção da saúde. É impossível continuarmos com um sistema que tenha um custo significativo em que, em certa medida, inviabiliza financeiramente determinadas gestões com medicamentos de alto custo, com exames de alta complexidade, com procedimentos especializados, porque não temos, infelizmente, a rede de promoção, a rede de proteção que possa contribuir para que essa demanda seja paulatinamente diminuída, suprimida e que nós possamos ter, evidentemente, e aí nós temos insistido nisso no Conselho Nacional de Saúde. Tudo isso é na perspectiva de superar a realidade que temos hoje e que não é condizente com o que nós construímos. Queremos, sim, um sistema de saúde e não um sistema de tratamento de doença como, infelizmente, ainda continuamos tendo hoje. Muito obrigado. Por favor. Por favor. Ouviremos, neste momento, o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Conas EMS, Dr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, cirurgião dentista, graduado pela Universidade de Marília, com pós-graduação em gestão de serviços e sistemas de saúde, pela INSP, Fio Cruz, foi secretário de Saúde do Município de Floresta, foi secretário municipal de Saúde de Maria Alva, secretário municipal de Saúde de Maringá, exerce a presidência do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná, COSENES Paraná, e do Conselho Deliberativo do Consórcio Paraná Saúde, membro titular da Comissão de Intergestores, tripartite desde agosto de 2006. O senhor disporado em 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Federal, ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem saúdo a todos os presentes. O Conas EMS gostaria de parabenizar o senhor presidente pela realização desta audiência pública e pela oportunidade que estamos tendo em dialogar com os diversos atores da sociedade sobre esse tema tão importante para o povo brasileiro. Esperamos que com esta audiência possamos buscar uma posição de equilíbrio e racionalidade para garantir o direito à saúde de todos os brasileiros. gostaria de reafirmar o compromisso do gestor municipal de saúde, antes de tudo, cidadãos brasileiros, com a Constituição Federal que proclama que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Desde 88, quando se iniciou o processo da municipalização da saúde e a descentralização dos serviços, os municípios têm se esforçado para garantir o direito à saúde e, sobretudo, os princípios do SUS, como a universalidade, a integralidade e a equidade. Um dos grandes problemas de garantia do direito à saúde no Brasil é o subfinanciamento da saúde pública. Se compararmos o quantitativo de recursos gastos com saúde no Brasil, somando-se o público e o privado, não atingem 8% do PIB, enquanto a média dos países que têm sistemas universais de saúde gastam mais de 10% do seu PIB e os Estados Unidos, 15%. Se tomarmos o gasto per capita com saúde público e privado, o Brasil gasta cerca de 700 dólares per capita, enquanto os Estados Unidos, 7.500 dólares e outros países envolvidos entre 3 e 5 mil dólares per capita. Neste quadro, os municípios têm mostrado, na prática, o seu compromisso. Em 2006, o gasto municipal com saúde foi de 6 bilhões, ou 30% a mais que o mínimo constitucional exigido de 15%. Em 2007, pelo CIOPES do Ministério da Saúde, os municípios tiveram um investimento de 25,8 bilhões, representando 27% do gasto total em saúde, quando ficam apenas com 16% do bolo tributário da arrecadação. Os gastos próprios municipais com saúde tiveram um incremento de 265%, pois o gasto foi de 7,4 bilhões em 2000 e de 26 bilhões em 2007. Mesmo que as três esferas tenham gasto com saúde 94,4 bilhões em 2007, temos um concreto e real subfinanciamento da saúde. Diante disso, defendemos veementemente a imediata regulamentação da Emenda Constitucional nº 29. Ainda que esses recursos sejam reconhecidamente insuficientes, o SUS, cujo executor principal é o município, superou-se na execução de ações e serviços de saúde. Em 2007, realizamos, por exemplo, 2,8 bilhões de procedimentos. 11,3 bilhões de internamentos. 619 bilhões de consultas médicas. 2,5 bilhões de partos entre normais e cesarianos. 3,2 bilhões de cirurgias. 12 mil transplantes públicos, o equivalente a 80% dos transplantes realizados no Brasil. 150 milhões de vacinas. 244 milhões de ações de odontologia. 28 milhões de ações de vigilância sanitária. Portanto, a ação em saúde é no mundo inteiro dependente da pessoa humana, da presença humana. A pesquisa da Assistência Médica Sanitária do IBGE de 2005 mostra que a esfera de governo municipal é a responsável pela contratação de 70% dos empregos públicos em saúde. Enquanto os estados são responsáveis por cerca de 24% e a União 7%. De cada 10 empregos municipais em saúde tem-se um emprego federal e três empregos estaduais. Os municípios já atingiram o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Essa situação indica a necessidade e a urgente reflexão sobre a contratação dos trabalhadores no SUS, suas reposições e o seu impacto na gestão municipal. Estas informações demonstram o quanto os municípios estão empenhados em garantir o direito à saúde e a cada ano tem-se comprometido de forma efetiva com o aumento nos investimentos em saúde. Entretanto, diante de necessidades ilimitadas, os recursos são limitados e finitos e gostaríamos de debater o que é possível garantir em relação à atenção à saúde. Com a inserção de novas tecnologias, principalmente as que ainda não foram comprovadas cientificamente, corremos o risco de utilizar os recursos existentes existentes em procedimentos terapêuticos que não contribuem com a saúde da população. Pelo contrário, temos que tomar cuidado com o risco de procedimentos experimentais que possam trazer danos irreparáveis à saúde dos pacientes. precisamos enfrentar essa questão sem preconceitos. Nossa ideia é regular ações e serviços de saúde de forma científica e eficiente para ampliar e oferecer qualidade no atendimento. não estamos falando de restringir o direito à saúde, mas garantí-lo por meio de protocolos produzidos por equipes técnicas multiprofissionais altamente qualificadas para que possamos melhorar o acesso de forma equitativa e com qualidade. Foi mencionado neste fórum que alguns juízes de primeira instância tem tido dificuldade no julgamento inicial pois nem sempre dispõe de informações e conhecimento para tomar decisões imediatas os que o leva a encaminhar ao gestor municipal para que providenciem exames e terapias especializadas que extrapolam as suas competências. De outro lado temos também dificuldades com os gestores municipais de inúmeros municípios de pequeno e médio porte que não tem conhecimento acumulado nem como recorrer a especialistas em determinados diagnósticos e terapias e que são demandados a fornecê-los sob as penas da lei. Por vezes o cumprimento de ordem judicial ou orientação do Ministério Público leva a que pequenos municípios arquem com despesas para um único usuário o que equivale ao recurso total destinado à atenção básica do seu município. Entendemos que o preceito constitucional que garante a integralidade da atenção à saúde deve estar dependente da obrigação do Estado de regular o sistema em conjunto com a população por meio dos conselhos de saúde. É impossível e irracional se pensar que a integralidade seja um conceito aberto solto no espaço sem nenhuma regulamentação a integralidade ilimitada sem base científica ética e orçamentária e sem o compromisso para com a coletividade não atende a própria constituição que impõe o dever de priorizar as ações e os serviços preventivos aos curativos. Além disso é uma afronta ao bom senso e a hermenêutica do direito à saúde. Precisamos organizar os serviços de saúde em uma rede regionalizada e hierarquizada articulando o cuidado em saúde e garantindo o acesso a uma integralidade regulada. É imprescindível ter regras claras e únicas para o cidadão que usa sistematicamente o SUS e para aqueles que vêm demandar apenas parte da assistência do SUS por serem beneficiários de planos e seguros de saúde. O usuário detentor de plano ao demandar o SUS deverá observar todas as regras do sistema obedecendo a porta de entrada da rede do SUS e submetendo-se a todas as normas e fluxos estabelecidos. É importante ressaltar que muitos pacientes pretendem apenas um determinado procedimento que nem sempre o SUS o indicaria. Como exemplo, um estudo publicado na JAMA, revista da Associação Médica Americana, avaliou as diretrizes internacionais em cardiologia e constatou que 47,5% carecem de comprovação de eficácia. Um dos autores deste estudo e membro do Instituto de Pesquisas Clínicas da Universidade de Duque, afirmou que os médicos devem ter cautela ao considerarem as recomendações sem sólida evidência científica. Contudo, temos a clareza de que existe um hiato muito grande entre as expectativas dos pacientes e o que a comunidade científica pode oferecer, pois muitas vezes inexistem respostas científicas e as novas pesquisas são morosas. Lidamos com vidas humanas e por isso temos responsabilidades em garantir a rapidez do processo para salvar e possibilitar a qualidade de vida das pessoas. Precisamos programar mecanismos mais ágeis para a incorporação de medicamentos e insumos na lista do SUS. Sabemos que os altíssimos recursos utilizados para o cumprimento de decisões judiciais de cunho individual e sem evidência científica, se investido no coletivo, em resposta científica e socialmente aceitas, dariam para ampliar o cuidado em saúde, beneficiando assim um número muito maior de pessoas. No artigo de Fernando Mânica, ao defender o princípio da proporcionalidade, ele cita o caso em que o ministro Gilmar Mendes consignou em seu voto na decisão que julgou improcedente o pedido de intervenção federal no Estado de São Paulo em razão do não pagamento de precatórios judiciais, o ministro assim define o seu voto, abre aspas, em síntese, a aplicação da proporcionalidade se dá quando verificada a restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais. De modo, a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. tal como já sustentei, há de perquerir-se na aplicação do princípio da proporcionalidade se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado, isto é, apto para produzir o resultado desejado, necessário, isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz e proporcional em sentido estrito, ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto. Fecha aspas, Supremo Tribunal Federal, órgão pleno, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 19 de março de 2003. Refletindo sobre esse argumento da proporcionalidade, podemos pensar que um princípio não pode ter a supremacia absoluta diante de outro princípio. Então, o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo, até porque o artigo 98, inciso segundo da Constituição Federal, reza que na integralidade à saúde deve-se priorizar as ações e os serviços preventivos. Além do mais, a responsabilidade solidária dos três gestores do SUS recaem quase sempre sobre os municípios, pois a pessoa mora no município. A definição da integralidade da assistência expõe com clareza essa integralidade deve ser feita no sistema e não em cada ente federativo individualmente considerado. Não se pode perder de vista que o SUS, no artigo 198 da Constituição, é configurado numa rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde e rede requer gestão interfederativa compartilhada entre as três esferas de governo. Nossa defesa é de que temos que ter protocolos atualizados periodicamente, possibilitem o uso racional de medicamentos, exames e procedimentos e principalmente a qualidade do acesso ao cuidado na saúde. O indivíduo não pode esperar que a sociedade não haja de forma racional para o atendimento do seu direito individual. No caso de não haver comprovação científica do procedimento em questão, o que torna a ação irracional, o indivíduo não poderá ver o seu pleito atendido. Defendemos que o usuário do SUS como cidadão tem toda a legitimidade de buscar seu direito, inclusive por meio de ação judicial. Contudo, cabe à justiça agir racionalmente. Para tanto, propomos o fortalecimento dos mecanismos de regulação para o uso de novos procedimentos terapêuticos de eficácia comprovada. Ignorar o avanço tecnológico não é aceitável do ponto de vista ético e científico. Contudo, não se espera que qualquer novidade de mercado seja incorporada a uma lista gratuita. Propomos que deva-se fortalecer estrutural, técnica e politicamente no Ministério da Saúde a CITEC, Comissão para Incorporação de Tecnologia ao âmbito do SUS e da Saúde Suplementar, trabalhando integralmente as câmaras setoriais da Anvisa, avaliando, primeiro, a existência de protocolos de similaridade e procedimentos diagnósticos e terapêuticos demandados. Segundo, se não estiver regulamentado e houver evidência científica, que sejam rapidamente incorporados ao Serviço Público de Saúde, facilitando o acesso ao tratamento do usuário. Desta forma, evitaremos a pressão de produtores e comerciantes de medicamentos, equipamentos, procedimentos nacionais ou multinacionais que têm o interesse financeiro envolvido e podem deixá-lo se sobrepor à saúde da população. Esperamos que essa audiência possa apontar o caminho mais racional para os julgamentos, pois temos certeza que as decisões judiciais jamais podem substituir as políticas públicas de saúde. essa responsabilidade com base na Constituição Federal é do gestor das três esferas de governo e por isso estamos aqui nessa audiência para encontrar saídas para a judicialização da saúde, assim como temos permanentemente nos reunido nos espaços de pactuação tripartite para aperfeiçoar o SUS e melhorar cada vez mais a saúde da população brasileira. esse é o nosso compromisso e que o grande arquiteto do universo nos ilumine e ajude e guarde buscando e encontrando a solução para esse caminho. Muito obrigado. chamo agora o consultor jurídico do Ministério da Saúde, doutor Edelberto Luiz da Silva, que exerceu os cargos de diretor-geral da administração do Ministério da Justiça, secretário de controle interno do Ministério da Saúde e é procurador de contas aposentado. Eu pediria a todos os expositores que tentassem se ater ao tempo de 15 minutos.